As ruas da 44 são um termômetro do quanto as pessoas estão dispostas a gastar nesse Natal. Ninguém vem aqui enfrentar esse calor e esse tumulto se não for para comprar. Por aqui devem passar até o fim do mês 5 milhões de pessoas. Tem gente que vem de longe. A Wanda encara dois dias de ônibus para vir do Pará. O pessoal já fica esperando lá? Sim, espera. A gente chega, já tem gente que comenda. Aqui tem que tomar cuidado para não gastar mais do que pode. Uma pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que um a cada três trabalhadores pretende usar o 13º com compras no Natal. Tem que ficar esperto, que se bobear vai embora, né? Outra pesquisa da CDL mostra que o valor médio de cada presente deve chegar a 105 reais. Presente muito barato até tem, mas são coisas de péssima qualidade que não valem a pena para quem a gente está dando. Tem que dar o de melhor. Para gastar mais, o cartão de crédito é um aliado. 70% das compras no varejo são pagas parceladas. Vai ser lá que aí sobe um dinheirinho para curtir o fim do ano e no ano que vem a gente se vira. Se vira para pagar. Se vira para pagar. O otimismo do consumidor anima os lojistas. A Neuma trabalha no segmento de moda há 20 anos, fabrica 6 mil peças por mês e alguns modelos já esgotaram. Por mais que a gente se prepare, mas de fato algumas peças esgotam. A Priscila vende roupas online e também notou o consumidor mais disposto a comprar esse ano. Dá uma aquecida agora. O pessoal fica procurando muito roupa de festa, roupa para a praia, férias. Agora ficou bem legal. E a melhor época? Ah, com certeza. A Graça é assessora de moda. Ela vem, escolhe as peças e leva para lojistas em todo o Brasil. Em Goiânia, nós temos um grande privilégio. A gente recebe clientes de todo o Brasil. Então, nós temos esse privilégio de todo dia termos clientes. O Desenrola Brasil, programa de recuperação de crédito do governo federal, permitiu que 11 milhões de brasileiros limpassem o nome e voltassem a consumir. Aliado a isso, tem o aumento na taxa de empregos e a queda na taxa de juros. Tudo isso combinado aumenta a expectativa de vendas no comércio. Roupas, calçados, acessórios são os itens mais procurados nessa época. A Paula, que vende um produto um pouco mais elitizado, notou o cliente depois da pandemia mais pé no chão, menos aventureiro. Antigamente a busca era mais pelo consumo mesmo, né? E agora não, pela necessidade. A pessoa vem sabendo quanto vai gastar. Exatamente. Quanto vai gastar, como vai gastar e como vai pagar.